Aqui no município de Rolim de Moura, inteiro de Rondônia, já tem alguns dias que não é emitido o boletim referente aos casos de Covid-19. Hoje, em coletiva de imprensa, a secretária municipal de saúde, Simone Paz, explica o que tem acontecido e o porquê realmente não está sendo emitido esse boletim com os casos realmente do Covid-19. De acordo com as informações dela, tem pessoas que estão fazendo vários testes e estão tendo duplicidade nos testes de Covid-19 e com isso acaba tendo duplicação, é o que tem atrasado para emitir realmente o boletim referente a Covid-19. Primeiramente, eu quero ressaltar aqui que a secretaria municipal de saúde, ela não tem interesse nenhum de esconder nenhum dado. Eu acho que a secretaria de saúde, acho não, eu tenho certeza, desde o início da pandemia em março de 2020, nós fomos muito leal com a população, explicando tudo o que acontecia, nunca escondemos nenhum dado e a secretaria de saúde, ela não tem nenhum interesse de fazer isso. O que está acontecendo? Eu digo que foram mudando as fases. Hoje, com essa nova variante, o que está acontecendo? A pessoa faz um teste, positivou hoje. Daqui cinco dias, ela está indo lá fazer outro teste ou sete dias para ver se ela já está negativa. Se ela continua positiva, a notificação dela vai ser o quê? Positiva novamente. Se ela já negativou, beleza, negativou, mas não deixa de ser uma notificação que o município tem que lançar. Nós começamos a perceber que estava havendo muita duplicidade. Nós pegamos casos aqui de uma pessoa ter feito seis testes. Ela vai no particular, ela vai na UBS, ela vai na UPA. Então, isso tudo entra na estatística do município. O que nós, como setor de epidemiologia, com a equipe, verificamos? Nós vamos precisar fazer uma higienização no sistema. Para quê? Para que os dados que possam ser divulgados sejam dados reais? Com o tempo da notificação, com a alta. Então, tudo isso, infelizmente, a gente depende de um sistema. Os meninos estiveram aqui, agora. Eles viram como é lançar uma notificação que demora em torno de três minutos e meio a cinco minutos, se o sistema funcionar. Simone, é o sistema da prefeitura? Não é o sistema da prefeitura. É problema de internet? Não é problema de internet. Todo esse sistema é lançado no ESUS. Então, o município, ele está fazendo essa higienização. Nós acreditamos que daqui a dez dias, nós vamos conseguir colocar todos em ordem. Aí sim, nós vamos poder divulgar um boletim para a população verdadeiro. Não é que não... Ah, vocês estão lançando... É falso? Não. Só que a gente precisa detectar, agora no sistema, aquelas pessoas que estão com duplicidade. Então, eu faço um boletim ou uma COVID positiva. Daqui cinco dias, eu continuo positiva, aquela notificação vai dar como um segundo caso. E não é porque é o reteste. Todo mundo que faz teste em laboratórios particulares, eles fazem essa notificação e mandam para o município. O município tem que lançar todos. Não é só os nossos testes, ou da UPA, ou da UBS, ou do hospital. Todo mundo que faz teste em laboratório particular, os laboratórios mandam para o município. Neste momento, o município está sem dose pediátrica. A previsão é para que chegue quarta ou quinta-feira. Chegando, o município fará a distribuição nas UBSs para vacina das crianças. Nós fizemos oitocentos e quarenta e quatro testes. Depois, mais ou menos, que acabou, ainda fizemos um seis. Então, deu em torno de oitocentos e cinquenta. Eu não me recordo agora, mas foram duzentos e vinte e três positivos. Detalhe, nós não só vamos lançar os positivos nos sistemas. Nós temos que lançar as oitocentas e cinquenta notificações que foram feitas. E, observando o drive-thru, eu observei muitas pessoas que eu sabia que estavam positivas, que foram lá para fazer o reteste e continuaram positivas. Então, essa notificação vai estar aqui como positiva. Só que lá também já fez um outro teste há uns cinco, seis dias positivo. Então, é isso que nós temos que fazer todo esse acompanhamento, fazer toda essa separação. Porque no boletim ela tem que entrar só como um caos. Eu não posso pegar as notificações positivas e lançar. Porque, às vezes, eu já fiz lá, quarta-feira continuei positivo, faço na outra quarta, continuo ainda. Não é dois, é um.